Programa Fala Cabrobó, informações atualizadas no esporte amador, saúde, cultura, educação, política, o dia a dia da cidade. Programa Fala Cabrobó, com Tony Bahia. Oferecimento Cabrobó Construção, Economia de Verdade, Casa das Cordas, Zemário Autopeças. Edésio, Copiadora e Gráfica Rápida, Lojas Aquarela Móveis, Tenório Car Multimarcas, Mercado de Bebidas, O Geladão e Vereador Dinsaraiva. Boa tarde, está no app da TV Tony Bahia Notícias, o 21º Programa Fala Cabrobó. Boa tarde a você, hoje é sexta-feira, último dia da semana, 17 de abril de 2020, logo após o intervalo comercial eu volto com as informações de hoje. Não sai daí, quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao invasco. Oferecimento Cabrobó Construção, Economia de Verdade, Casa das Cordas, Zemário Autopeças, Edésio Copiadora e Gráfica Rápida, Lojas Aquarela Móveis, Tenório Car Multimarcas, Mercado de Bebidas, O Geladão e Vereador Dinsaraiva. Já de volta aqui no estúdio do programa Fala Cabrobó, vamos com as primeiras informações do dia de hoje, na tela. A produção de cebola é baixa nessa época do ano na região do Vale do São Francisco. Por essa razão, é normal a reação de preços e produtos ali sendo comercializados e valores espantosos. Mas para quem está colhendo cebola, vender a preços significativamente bons chega a ser um alívio depois de amargar tantos prejuízos. Por essa razão, mesmo em tempo de pandemia, por conta do coronavírus, os produtores do Vale do São Francisco, em especial os que comercializam seus produtos na Ceasa de Cabrobó, aqui no sertão pernambucano, querem mesmo colher a cebola que tem na roça e vender a preços que varia de R$ 45 a R$ 70, o saco com 20 kg da cebola. A quadra poliesportiva da comunidade indígena Trucar está pronta. A comunidade indígena Trucar, da região de Assunção, em Cabrobó, ganha mais um equipamento público para servir a sua gente. Dessa vez, é uma quadra poliesportiva iniciada há pouco tempo e que já está totalmente concluída. A obra estava prevista para ser concluída em seis meses, mas a empresa responsável terminou dentro de 90 dias. A construção de uma quadra poliesportiva na ilha de Assunção, em Cabrobó, se trata de uma antiga reivindicação da comunidade indígena Trucar. A obra foi construída com recurso de emenda parlamentar do ex-deputado Adalberto Calvocante, roçado em R$ 251 mil, com a liberação do Ministério da Cidadania via Caixa Econômica Federal. O prefeito Marcílio Calvocante disse que é muito gratificante poder contribuir para a realização do sonho de uma comunidade. O mesmo parabeniza o povo Trucar pela conquista do novo equipamento público, ao tempo que agradece ao ex-deputado Adalberto pela destinação de recursos via emenda. Ainda ao deputado Fernando Monteiro, que lutou para que a liberação acontecesse. Aí você viu as primeiras informações de hoje, programa Fala Cabrobó, aquele abraço a Ferreirinha, Emerson Lins, obrigado Tinanã, obrigado Fábio Miguel, Anderson Gleis, muito obrigado a você. Eu vou rápido termal e volto com a última parte do programa. Oferecimento Cabrobó Construção, Economia de Verdade, Casa das Cordas, Zemário Autopeças, Edésio Copiadora e Gráfica Rápida, Lojas Aquarela Móveis, Tenório K Multimarcas, Mercado de Bebidas, o Geladão e Vereador Dinsaraiva. Foi rapidinho, foi rapidinho, já estou de volta aqui, obrigado a você colaboradores do nosso programa, você pode ser um patrocinador, ligue agora mesmo para a nossa redação 8781-198851. Vamos com as últimas informações... Programa Fala Cabrobó. Caixa Econômica Federal de Cabrobó amanhece com filhas gigantescas sem qualquer distanciamento. A agência da Caixa Econômica Federal em Cabrobó amaneceu esta sexta-feira, 17 de 4, com centenas de pessoas à espera da abertura para o saque do auxílio emergencial do governo federal. Mesmo em tempo de isolamento social que solicita o distanciamento mínimo de uma pessoa para outra, a necessidade de honrar com seus compromissos financeiros faz com que pessoas se montuem numa fila. Há pessoas que estão na fila desde as 5 horas da manhã. Assim que nosso carro chegou em Cabrobó, pedi para me trazer logo para cá, pois sabia que a fila estaria imensa, sei que posso passar o dia aqui, mas fazer o que, né? Nessa hora, temos que ter paciência e saber esperar. O medo que eu tenho é desse monte de gente um pertinho do outro. O programa Fala Cabrobó desta sexta-feira chega o seu final. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a você. Volto na próxima segunda-feira, se assim o bom Deus nos permite. Bom final de semana e aquele abraço para você. Tchau. Tchau.